E aí Gatos Voadores, chegamos aqui na Arena Procinde em João Pessoa mais uma vez para jogar aquela peladinha com os amigos e com o meu primo, claro, não sei se ele vai vir hoje mas vamos ver se ele vai estar lá E vamos tentar fazer uma boa partida, faz um tempo que eu não me visto assim bonito com o uniforme todo completo e eu acho que estava fazendo era falta, né? Então estou aqui hoje e vamos tentar fazer justamente uma boa partida usando as luvas da NGA que para mim são as melhores no custo-benefício, tem bom gripe, tem boa resistência e você pode comprar a sua no www.ngasoccer.com.br ou utilizar o código LEO10 para ter 10% de desconto se for pagar no boleto 15% de desconto e ainda frete grátis para todo o território nacional Está fazendo o que aí sentado? Compra a tua! Já me perguntaram qual é a diferença entre a Legacy e a Abril A diferença é simples, a Legacy é um pouco mais grossa do que a Abril e vem com proteções removíveis Como vocês podem ver que tem esses zíperzinhos aqui, ó Você abre e tira lá ou coloca, não importa Eu prefiro tirar, por isso que está sem proteções, porque fica um pouco mais confortável Mas se você precisa de proteções, a Legacy tem proteção E como acabei de mencionar no início do vídeo, você pode comprar a sua no www.ngasoccer.com.br com o código LEO10 e as informações todas você vai encontrar ainda mais aqui na descrição Agora vamos nos aquecer Estou preocupado aqui com a GoPro porque eu esqueci a estampa da bateria Mas parece que vai parar de chover Mas parece que vai parar de chover Tira lá, tira lá Tira, porra Vai embora, vai embora, vai embora, pô Vai embora, vai embora, pô Só tem dois goleiros hoje, então vou ficar aqui direto até pelo menos um goleiro aparecer saiu gol você sabe que normalmente não reclama dessa vez o árbitro ali fez uma cagada a gente estava com a bola a posse da bola o cara conseguiu passar sim foi falta é verdade mas ele conseguiu passar com a bola a gente fez o gol só que tinha marcado a falta isso não se faz eu vou interromper aqui a gravação porque ele foi muito forte como eu falei tampinha esqueci em casa da gopro então estava aberto aqui no fundo aqui no fundo à esquerda E aí é aqui O celular, qualquer coisa, a rede de celular, o próprio aviso, aqui é só pra fiscalizar, se não tá... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Quase pega aquela bola, você viu? Não vai entrar aí, não? Vou entrar aí, ó, eu vou fácil. Não tem brincadeira nenhuma, eu já parei na general, já fiz tudo, não fez tudo. Os bichos não deram muito, vocês não fizeram Então a gente não estávamos agora Eles ficaram acusados quando ele embarca Eu vou revisar esse seu Vai caralho Opa, na mesma maneira Apoiando Apoiando O final Eu vou fazer o que? O tamanho de um homem Caralho Apoiando Acabou por hoje A pelada foi boa, consegui fazer as boas defesas Seve com confusão, mas acho que o que fez a diferença foi O uniforme Bora, pênalti aqui, os caras querem brincar Acabou, acabou, acabou Acabou, não dá mais tempo não Valeu, fui, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Tchau 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 Tchau